Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, vamos novamente trabalhar o conteúdo de história. Deu um branco na prova? Foi tanta aula que eu esqueci, desculpa. Nós vamos trabalhar o conteúdo de história sobre as casas e as pessoas que vivem com vocês. Então lembra que eu passei lição de casa para vocês na última aula, que vocês deveriam fazer uma videochamada através de uma rede social com seus avós ou algum idoso que você conhece? Pois então, nós vamos fazer agora uma videochamada com a minha mãe, que ela já é idosa, porque o idoso é aquele que é considerado acima de 60 anos. Então vou ligar para ela e vou fazer as mesmas perguntinhas que vocês também fizeram aí, legal? Então olha só, vou fazer a chamada, tá? Vou colocar na tela das perguntas, que é para poder a gente ler, combinado galera? Tá chamando. Oi mãe, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bom. Então vou pedir só para você ir para um lugar que tenha menos claridade no fundo, porque senão seu rosto fica escuro para a gente aqui. Isso, assim melhorou. Isso, legal. Tá. Então vou fazer umas perguntinhas para você, imagina como se eu tivesse 8 anos e você vai lembrar lá quando vira o celular, deixa ele em pé. Isso, isso. E você vai lembrar quando você também tinha 8 anos, como que era? Combinado? Tá bom, combinado. Então olha lá. Como era no tempo quando você tinha 8 anos? Bom, eu morava num prédio e brincava muito na rua de andar de bicicleta. Você morava num prédio? E tinha elevador no seu prédio? Não, era só escadas e eu gostava de subir correndo. Ah, é? Sobe um pouquinho o seu celular que está aparecendo só um pedacinho do seu rosto. Isso, deixa assim. Legal. Como que era a sua casa? Um apartamento, sala, dois quartos, banheiro, cozinha, uma área e um quartinho no chute. Um dia eu dormia com meus irmãos mais novos, num quarto. Legal. Que lembranças que você tem da sua casa? O quarto que eu dormia, dividindo com meus irmãos, tinha uma cama triplex, mas não era alta. A gente puxava as camas e dormíamos todo mundo juntos ali. Ai, que legal. Os três? O que você mais gostava de fazer na sua casa? Tocar piano. Tocar piano? É, porque eu tinha um piano na sala. Legal. E também gostava de ficar na minha escrivaninha, porque eu tinha uma escrivaninha. Escrivaninha é uma mesinha que a gente pode ficar escrevendo, estudando. Legal. Então, é isso. Ah, o último. Desculpa, faltou aqui o último que eu pulei. Qual era o cômodo da casa que você mais gostava de ficar? Ah, eu gostava muito de ficar no meu quarto. Gostava muito de ficar na sala também. Porque naquela, na sala que eu via televisão, naquela época era uma televisão preta e branca. E aí eu gostava de ver desenhos, gostava de ver filmes, onde eu tocava piano. Então, eu gostava de ficar ali também, bastante. Então, a sala é o lugar que você mais ficava na sua casa. Não tinha controle remoto na sua televisão? Não, não tinha. Não, tinha que levantar e apertar o botãozinho. Viu só, pessoal? Quanto é coisa legal e diferente na época da minha mãe, quando tinha 8 anos a idade de vocês. Então, obrigada pela sua participação da nossa aula. Foi um prazer conversar com você. Tchau, tchau. Boa aula. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, aí, pessoal. Nós conversamos com uma pessoa idosa, com 60 anos, quase 61 anos. E ela contou como era um pouquinho a realidade dela quando era criança. E ela morava na cidade do Rio de Janeiro, quando era criança. Então, vamos lá, fazer um exercício, lembrando o que foi que a Silvia, né? No caso, a minha mãe, contou para a gente quando ela era criança. Eu vou anotar aqui. Então, olha lá. Como era no tempo em que você tinha a minha idade? Como que era lá no tempo quando ela tinha a minha idade que ela contou para a gente? Era um tempo mais calmo, mais tranquilo. Ela gostava de andar de bicicleta, na rua. Opa, deixa eu virar para cá. Então, vou colocar aqui. Andava de bicicleta. Eu andava de bicicleta, na rua. E ela gostava muito de subir escadas. Gostava de subir correndo. Outra pergunta. Que lembranças você tem da sua casa? O que ela contou de lembranças que ela tem da casa dela? Ah, desculpa. Pulei uma. Como era a sua casa? Como que era a casa da minha mãe? Ela falou que era um prédio. Ela morava num apartamento com dois quartos. Um apartamento com dois quartos. Isso. E onde ela subia as escadas. Não tinha elevador, né? Aqui. Que lembranças você tem da sua casa? O que ela conta de lembranças que ela tem da casa dela? Ela fazia o que? Ela dormia no quarto com os dois irmãos. Numa cama triplex. Mas não era de andar alto para cima, né? Igual as belichas que a gente conhece. Era uma cama baixa que puxava uma cama e ainda puxava outra cama. Então, ela dormia no quarto com os dois irmãos. Ela tem uma irmã e um irmão. Ela dormia no quarto com dois irmãos. O que você mais gostava de fazer em casa? Tocar piano. Ela tinha na sala dela um piano que ela gostava bastante. Vou virar a folha, tá? Para ficar melhor para vocês enxergarm. Então, ela adorava tocar piano. Tocar piano. E o que mais que ela gostava de fazer em casa? O cômodo que ela... Qual era o cômodo da casa que você mais gostava de ficar? Na sala. Porque na sala é o lugar que ela podia ver televisão e também tocar piano. Lembra que ela contou da televisão que não tinha controle remoto? E também não era colorida. Era uma televisão preta e branca. E quando ela queria mudar de canal, mudar o desenho, ela tinha que ir lá apertar o botãozinho. Então, o cômodo que ela mais gostava era a sala. Ela adorava ficar na sala assistindo televisão e tocando piano. Agora, vamos pensar que eu, a Prof. Ju aqui, o que eu gosto? Eu gosto de ser criança por quê? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho a idade de vocês. Quando eu tinha a idade de vocês. Por que eu gosto de ser criança? Porque eu gostava de brincar com os meus amigos. Eu adorava ir à praia. Porque quando eu era criança, eu morava na cidade do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu gostava muito de ir à praia com os meus amigos e brincar na praia. Então, ó, vou fazer um tracinho aqui. E agora, sobre mim, eu vou escrever em vermelho. Então, ó. Gosto de ser criança por quê? Porque eu podia brincar bastante. Eu podia brincar na praia. A minha casa é lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha oito anos. Eu também morava num prédio. E o meu apartamento também tinham dois quartos. Só que o meu prédio tinha elevador. Eu não ficava subindo e descendo na escada, não. Eu só gostava da escada pra brincar de esconde-esconde. Então, ó. Minha casa é um apartamento. Eu sempre lembro da minha casa quando eu tinha festa. Lá no meu prédio tinha um salão de festas e uma piscina. Eu adorava descer e brincar lá na piscina do meu prédio. E no meu quarto, eu tinha uma casinha de bonecas. Que o meu avô que fez pra mim. Então, eu adorava ficar lá no meu quarto brincando de bonecas na casinha de boneca. Então, olha lá. Eu lembro da minha casa quando eu brincava de boneca. Brincava de boneca. Eu adorava brincar de boneca. O que eu mais gosto de fazer em casa? Adorava chegar na minha casa e fazer bolo com a minha mãe, sabia? A gente sempre tinha um dia na semana que a gente fazia bolo. E eu brincava muito com o meu irmão. Ele brincava comigo na minha casinha de bonecas. Eu adorava fazer bolos com a minha mãe. E olha lá. A parte da casa que eu mais gosto de ficar é o meu quarto. Porque lá no meu quarto, eu podia fazer a bagunça que eu quisesse. Eu podia brincar bastante. Tinham muitos brinquedos no meu quarto. E essa minha casinha de boneca que eu gostava muito. Que tinha sido feita pelo meu avô. Tinha os móveis que ele também tinha feito pra mim. Eu adorava isso. Então, a parte da casa que eu mais gosto de ficar é o quarto. Meu quarto. Viu que legal? Algumas diferenças? Eu morava num prédio. A minha mãe também morava em um prédio. Mas o meu prédio já tinha elevador. O da minha mãe não tinha elevador. Ela adorava subir as escadas correndo. Eu já não gostava de subir escada, não. Tinha preguiça. Eu gostava de subir pelo elevador. E a escada eu só usava pra brincar de esconde-esconde. Então, por hoje é isso, pessoal. Foi muito legal a nossa aula de hoje. Fizemos uma videoconferência. Vimos um pouquinho como era a vida de uma pessoa de 60 anos quando era criança. E você também aproveita esse momento. Se não fez ainda, faça aí com alguém da sua família ou alguém que você conheça. Certo? Um beijo. Se cuidem. Tchau.